Fala Capricórnio, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle, meu nome é Amanda, e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa também as notificações, e essa leitura é uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Capricórnio, pegue aquilo que ressoar, se não ressoar nada já sabe, dê uma olhada também nos seus outros signos fortes do mapa aqui no canal, lembrando que é uma leitura geral e atemporal, então a partir do momento que você acessar esse vídeo, assistir alguma mensagem vai fazer alguma diferença aí para você, eu tenho certeza, certo? De qualquer forma, dê uma olhada nos seus outros signos fortes do mapa. Gente, e em breve teremos novidades aqui no canal Magic Oracle e também no Dipsy Oracle, então eu sempre peço para vocês não esquecerem de se inscrever e ativar as notificações nos dois canais. Não sei qual é o outro canal, a Amanda não tem acesso, então aqui embaixo na descrição já tem o link, se não me engano, o link é o nome para você estar ali clicando ou copia e cola no guia de buscar, né? Você vai encontrar, certo Capricórnio? Vamos lá, sem demora, sem enrolação. Vamos ver aqui, eu vou abrir a leitura de vocês com o Angelarium. Uma energia por favor com o Angelarium para Capricórnio, mensagens aí principais. Na verdade eu vou aceitar uma, só se a intuição realmente estiver aqui gritando muito para eu soltar mais uma, e eu vou soltar, mas normalmente para esse primeiro momento é uma só, tá bom? A Capricórnio, uma energia, caiu uma, então vai ser outra. O Anjo das Visões, Remiel. A Tinha, abaixa um pouquinho, meu filho, por favor. E The Crown, Espiritualidade. O Anjo da Divinação. O Anjo da Punição. Capricórnio. Aqui a gente está falando de algum tipo de percepção nova ou dom, tá? Tem algum, é, percepção nova a respeito de alguma coisa, tá? Algum movimento aí na tua energia. É, alguma situação que você está vivendo, você vai ter uma outra visão sobre. Ou aqui a espiritualidade, ela realmente te dando, para quem também já estuda espiritualidade, tá? Te dando aqui uma, um dom, né? Assim, está te proporcionando aqui uma abertura de consciência para uma nova etapa. Deixa eu conferir essa carta, eu vou abrir aqui rapidamente, gente, porque essas energias aqui, elas são muito diferentes, tá? Deixa eu só ver aqui, só para confirmar, para não falar besteira para vocês, ok? Eu gosto sempre de dar uma olhada, porque aquilo, né, gente, a gente não nasce sabendo, né? Então, peraí que eu estou na parte, tá. Ângela das visões, só o Ângela das visões que eu vou conferir aqui, para ver se tem alguma coisa. Remiel. Só para confirmar mesmo. Aqui, Remiel. Uhum. O Ângela das visões aqui, não é somente uma questão espiritual. Confirma o que eu estava dizendo. Para quem estuda espiritualidade e sente que, sabe, as coisas estão abrindo mais dentro dessa energia, dentro da egrégora espiritual, ela está abrindo mais para você. É um ponto favorável. Mas, o Ângela das visões, o Remiel, fala também de que a espiritualidade, ela está limpando os caminhos de vocês para te trazer algo muito bom e que não demora. Já está, já está no horizonte essa energia. Tem alguma coisa ali que você pode estar realmente intuindo. Pode ser que você receba alguma coisa. Porque o Corvo fala de anunciação, fala de mensagens, sinais da espiritualidade. Mas, aqui, eu vejo o seguinte. Eles estão pedindo para você confiar em algum processo seu, Capricórnio. Independente do que seja. Independente se tem a ver aí com alguma mudança física, se tem a ver com algum projeto. Não sei. Você adapta da melhor forma. Mas, eles estão pedindo para você confiar. Porque já está escrito para você de que é algo predestinado o que você está se empenhando ou aquilo que você realmente acredita que é bom para você. Pode ser dentro dessa questão espiritual. Vamos entender melhor com o Rider Waite. Vamos ver aqui. Com o Rider Waite, entendi agora. Eu sinto que para muitos entra nesse ponto, para alguns entra nesse ponto realmente da expansão da consciência e um novo dom. Mas, aqui, eles estão falando assim, dias melhores, momentos de alegria, de percepção, de crescimento. Não está muito longe, não. Eu sinto que para muitos, em fevereiro, vocês podem vir a receber alguma oportunidade do plano espiritual, do divino, para que vocês concretizem alguns sonhos de vocês. Ou deem início a alguns sonhos de vocês. Então, pode ser projeto, pode ser, seja logo... Olha aqui. A roda era a fortuna para me confirmar. Vamos entender melhor aqui. O Capricórnio. O que esse Capricórnio está querendo te enviar aí? Eles estão falando que não é para você ficar... Sofrendo. Angustiado. Porque essa situação aí não chegou como você gostaria. Mas, aqui, eu vejo que esse novo caminho para vocês vai trazer essa chama de volta para Capricórnio. Esse novo circo vai trazer essa chama de volta para Capricórnio. Vamos ver aqui, então. Capricórnio com Rider Waite, para a gente entender melhor. Ó. Fundo de deck, a gente tem a energia de vocês. Rei de ouros. Pode ser uma outra pessoa? Pode. Ó. O mago. Quatro de espadas, a estrela. Tá vendo? Aqui a gente... E a morte. E o carro. E o págino de pentáforos. Então, aqui a gente está falando de alguma situação que você já deu início no passado. Está aí se empenhando. Pode ser trabalho. Pode ser relacionamento. Que você está refletindo muito se isso é perda de tempo. Se o seu sonho, se o seu sonho, se essa situação, se essa pessoa é uma questão ilusória aqui. Mas eles estão te confirmando que não é, Capricórnio. Não é. Vamos entender. Tá? Principalmente quando a gente está falando de trabalho. Capricórnio, então, para quem tem sol... Pera aí, gente. Para quem tem sol, lua, venus, ascendente, júpiter. O que mais, por favor? Rainhas de espadas. Gêmeos, Libra e Aquário. Eu vou tirar tudo. Só se vier alguma mensagem nessa situação. A lua com a rainha. Nossa senhora. Adoro a torre, mas quando vem com essa combinação, eu fico preocupada. Dois de paus. O eremita. O eremita. É. Uma coisa que eles estão falando aqui é o seguinte. O Capricórnio. A espera por alguma coisa na tua vida. Seja uma profissão. Seja melhorar nessa questão financeira. Ou uma relação engatada de vez. Alguma coisa aí que é muito importante para você. Ela vai chegar. Ela já está chegando no tempo divino aqui. Já está no horizonte. Porque tem ainda uma grande lição nisso tudo. Tem uma percepção sobre... Talvez sobre você nessa situação. Que vai te trazer um amadurecimento futuro. É como se fosse um preparo. O que você está vivendo é um preparo para... É um preparo para esse novo mundo aqui. Que o Remiel está te falando. O anjo das visões. Ele está te falando. Tem algo para você, Capricórnio, lá na frente. Só que para você conseguir aquilo ali. Precisa dessa clareza sobre você. Sobre algum ponto específico que a gente vai ver aqui. Olha aqui. Olha isso aqui. O diabo. Com o pendurado. Aqui eu sinto muito forte uma energia de sacrifício. Sacrificar algum medo. Não é sacrificar algum medo. Algum medo de perder alguma coisa. Deixa eu ver outra casa que eu sei aqui. Aí. Exatamente. Eu não tinha nem visto. Um medo de soltar algo. De perder alguma coisa. De achar que vai ficar na falta. Seja lá o que for. Já estou engatando o assunto aqui. Esse medo aqui. Esse aprisionamento aqui. Que para muitos é o que precisa ficar para trás. É essa autoanálise. Que tem que ficar para trás aqui. Sobre essas dores. Sobre esse despertar acontecendo. Sobre os seus medos. Os seus bloqueios aqui. Então. À medida que você deixa. Esse medo do início. O medo de dar um pontapé inicial. Mas alguém tendo que ficar para trás. Ou uma situação que não deu. Eu não sei. Ou medo de ficar sozinho. Sozinho. E recomeçar uma situação sozinha. Sozinha. Quando você deixa isso para trás. Você ganha mais força aqui. Vamos entender. Mais uma por favor. Capricórnio. Mais uma. Para a gente entender essa energia. Ih, caiu duas. Vou aceitar. Misericórdia. Pagem de paus. O julgamento. E a rainha de ouros. E o dez de ouros. Rei de espadas. Capricórnio. Vamos lá. Que a gente tem uma questão. Que envolve. Estabilidade financeira. Né. Muitos aí. Se reinventando. Na área profissional. Ou querendo. Iniciar alguma coisa. Aí. Muito importante. Vai trazer estabilidade. E vai. Mas esses medos aqui. De não serem capazes. De entrar nessa nova situação. De dar tudo errado. De não ser para vocês. É que está muito. Está muito forte. Então assim. Aqui para muitos. A gente está falando. De questões que envolvem. Finanças. Reestruturação. Né. É. Um questionamento. Sobre. Será que eu estou no caminho certo? Será que isso é para mim aqui? Né. Só que aqui eu vejo também. Capricórnio. Tem alguma coisa. De muito importante. Que chega para você. Que estava oculta. Que ela vem às claras. Para alguns. Pode ser uma situação burocrática. Pode. Necessariamente. Não precisa ser. Deixa eu só fazer uma coisa aqui gente. Só um minuto. Pronto. Necessariamente. Não precisa ser. Algum contexto burocrático. Tá. Não precisa ser. Mas é como se a verdade sobre uma situação te remetesse a questões emocionais. e fizesse você dar um início aqui. E fizesse você dar um início aqui. Um novo início na tua vida. Aceitando que essa experiência que você viveu. Que você cortou. Que a rainha se fala também. Me fala de corte. Que você viu uma verdade de algo. Que você cortou uma situação. Você teve a clareza disso aqui. E recomeçou. Isso vai te trazer. É aquilo. Vai te trazer um preparo. Para um novo contexto. O Erenita aqui. Aqui a gente tem energia de virgem. Podem ter forte no mapa. Tá. Pode ser que você esteja lidando com alguém de virgem. Mas é uma situação que traz muito amadurecimento. Principalmente espiritual e emocional. E também traz uma bagagem. Experiências aqui. De como lidar com situações conflituosas. Então. Eu sinto. Volto a dizer. Tem uma energia aqui de um recomeço. Alguma situação que venha às claras. Uma notícia. Pode ser alguma coisa que venha através da tua intuição. Sobre o teu trabalho. Que o universo está falando assim. Vai. Recomeça. Faz isso. Solta essa situação. Se joga nisso. Por mais que você se sinta sozinho e sozinha. Por mais que você se sinta inseguro. Tem aqui alguns conflitos. Por mais que você vá para essa situação sozinho mesmo. Sozinha. Só vai. Porque no final. O Capricórnio. Olha o que te espera aqui. Tem. Muita estabilidade. Muito ouro. Muito reconhecimento. Então. Aqui a gente está falando de quê? Algo a longo prazo. Porque o Eremita também é uma energia devagar. Devagar. Eu vou lá estudando. Vou passando. Eu vou passando de cidade a cidade. Tribo em tribo. Vou entendendo. Vou pisando em alguma coisa. Vou me machucando. Mas eu. Sabe? Eu vou analisando aquele contexto. Para trazer o máximo de bagagem. Para essa nova etapa. Mas aqui o primeiro passo. Precisa ser dado. E o primeiro passo. Para muitos. Pode ser uma situação. Que vocês estão criando uma certa ilusão. E precisam soltar. Pode ser uma verdade sobre alguém. Sobre uma resposta que você espera. Uma resposta de um emprego. Uma. Sabe? Um currículo que você enviou. Uma situação burocrática. Ou um terapeuta. Sei lá. Um profissional da área da terapia. Te dando uma iluminação. Olha. Faz isso. Capri. Eu acho que isso aqui é bom para você. Então você tendo aquele insight. Não é à toa que temos a espiritualidade. Com as duas visões. Para te trazer aquele insight. Aquele chacoalhão. Porque com certeza. Capricórnio. É para você isso aqui. Para muitos. Tem que andar com relacionamentos. Com profissional. Cara. É um novo início. É um novo início aqui. Sólido. Demais. E o que eles estão falando aqui também. Que o pior já passou. Essa nova etapa. É mais uma questão que você. É mais uma energia que você mesmo pode vir a criar. Porque não existe empecilhos concretos ainda. A gente vai abrir. Com o outro deck aqui. Tá? Vamos entender aqui. Vamos entender. Primeiro. O que está oculto. Mas aqui. Vou falar um negócio. É um caminho divino. Capricórnio. Vamos entender. Tá? Nesse segundo momento. Eu utilizo as cartas. Invertidas. Um tarô. Da. Tarô prateado. Das bruxas. Certo? Capricórnio. Olha aqui. O que que me sai? A estrela. Já pulou aqui. Eu não vou aceitar não. Só para mostrar. A estrela com as de paus. Isso aqui. Para muitos também. Que a gente é reconexão com alguém. Então. Encontro de almas mesmo aqui. Para outros aqui. São vocês se reencontrando. Se reencontrando. Voltando para a casa de vocês. Em alguma experiência. Pode ser uma experiência espiritual. Pode ser. Não sei. Algum chamado espiritual mesmo. Tá? Ih, gente. Peraí. Ver se tá tudo certinho aqui. Vamos ver. Eu não inverto as cartas, tá, gente? As cartas. Quando caem invertidas. Eu aceito elas. O que mais, então? Para a Capricórnio. Vamos lá. Rainha de espadas. Capricórnio. O que que nós temos? Eu acho que não caiu invertido. Porque ela cai. Não caiu. Olha aqui. Os enamorados. Energia de gêmeos. Decisões. Mas, por mais que tenha essa racionalidade toda aqui de vocês. Nesse processo. Vocês estão, assim, focados no que vocês querem mentalmente. E deixando o coração guiar vocês. Entendeu? Então, assim. Eu vou tá disciplinado. Vou tá focado. Eu quero tal coisa. Eu quero uma nova vida pra mim. Eu quero estudar a espiritualidade. Então, vocês estão focados naquilo. E vocês estão agindo com o coração. Mas, o foco de vocês aqui não serve. Nove de pentáculos. Aqui a gente tem a lida de virgem novamente. Olha. É... Dez de paus invertido. A roda da fortuna. O diabo invertido. A estrela invertida. Pois é. Tem alguma coisa aqui que pode ser que vocês... Estão começando a ver. Pode ser muito a nível profissional isso. Ou romance. Que as coisas, elas não têm, assim... A roda, ela tá girando pra vocês. A vida tá tocando aqui pra vocês. Mas vocês não têm controle disso. Que o importante agora não é ficar criando ilusões sobre a situação. Não é ficar projetando algo tão ilusório pro contexto. É aceitar o que vocês têm aqui. Seguir o coração de vocês. E deixar que o resto do universo faz. Por quê? Porque vocês estão percebendo que assumir responsabilidades que não tem a ver com vocês aqui, Capricórnio... É o que fazia... Sabe aquela coisa de a gente querer abraçar o mundo? Querer se responsabilizar pela dor do outro? É isso que tava fazendo vocês ficarem presos a uma situação. A se doar por alguma coisa, por alguém, por uma família, por um trabalho, por uma relação romântica. Seja lá o que for. E não ver progresso. Então, quando vocês falam o seguinte... Olha, eu quero estar com essa pessoa. Eu quero fazer o que eu faço. Mas, assim... Eu vou fazer o que tá dentro do meu coração. Eu vou fazer de tudo... Que a espiritualidade realmente me enviar aqui. Né? Pra eu poder guiar essas pessoas. Pra eu poder... Fazer com que essa situação... Com que essa pessoa melhore em alguma coisa. Mas eu não vou me responsabilizar. Eu vou até onde eu não me machuco. E eu também... Até onde eu não me responsabilizo. A ponto de depois ficar numa situação complicada aqui. Entendeu? Nossa. Entenderam, né? Eu acho que vocês entenderam. E é por isso que a estabilidade chega pra vocês. É por isso que vocês vão começar a se sentir mais leves. Mais independentes aqui. A lua, por favor. Calma aí. A lua, por gentileza. Capricórnio. O que que essa lua tá aqui? Cabaleiro de ouros invertido. As de espadas. Invertido. Cabaleiro de ouros invertido. Vamos entender. Mais uma, por gentileza. Por que que esse cabaleiro de ouros invertido tá aqui? A sacerdotisa. Pra alguns tem a ver com trabalhos espirituais mesmo. Ou seja, pra quem trabalha com espiritualidade. É como se uma dinâmica que vocês estivessem fazendo aqui. Não tava trazendo o retorno que vocês esperavam. Ou pra alguns. Essa coisa. Tem uma coisa aqui de replanejamento de rota. Replanejar. Sabe quando a gente tá numa nova fase? Na área profissional. Aí você fala. Meu. Não tá dando mais pra fazer isso. Eu vou ter que começar a fazer outra coisa. Ou vou ter que entrar numa outra vertente dentro do que eu faço. Pra melhorar esse trabalho. Eu sinto isso aqui. Eu vejo muito envolvimento a nível profissional. Entra no mesmo ponto de responsabilidade. Né? Por exemplo. Pra quem trabalha com espiritualidade aqui. A lua com a sacerdotisa. E o cavaleiro de ouros. Exatamente. Entra nessa energia de tipo assim. Eu tô me envolvendo muito. Eu tô me envolvendo muito com os problemas das outras pessoas nesse trabalho. Né? Vamos falar aqui. Vamos pensar que a gente tá falando de área profissional aqui. Ou com essa pessoa. Nessa relação. Então aqui tem muito uma coisa de vocês percebendo. Que novamente. Como eu falei no início. Que essa situação aqui pra vocês capricórnio. É uma situação que vai trazer muita bagagem pra algo sólido. Pra vocês. Seja numa relação. Ou na área profissional. Ou a cara. Tá tudo interligado. Né? Por quê? Porque vocês estão aprendendo. A se resguardar aqui. A se resguardar aqui. Quanto menos vocês gastam energia. Com o processo de uma pessoa. Com o processo de outras pessoas aqui. Que só compete aquelas pessoas. E você às vezes tá aqui só como. Guia. De alguma forma. Mas assim. É tipo. É como se fosse uma mãe querendo fazer as coisas pelo filho. Meio que isso. Quando vocês compreendem isso. Vocês vão perceber que no fundo. No fundo. Tem um quê de dependência. Emocional. Nessa situação. E pode pegar. Que essa dependência. De alguma forma. Nem que seja pouca. Ela vem de alguma situação. Seja de relacionamento romântico. Ou familiar aqui de vocês. Mas tem alguma coisa relacionada aí. Se cuidar. Essa coisa de se importar. De se responsabilizar demais. Tem a ver aqui com algum tipo de vínculo com alguém. O julgamento. Dez de espadas. Cinco de espadas. Pagem de copas. O mago. Dez de pentáculos. Pois é. Tem uma coisa aqui. Quando envolve relacionamento. Que parece que alguém. Não está indo. Num processo. Muito. Igual. De vocês. Então vamos supor. Que você esteja com alguém. A pessoa está indo muito devagar. Ou está quase parando. E vocês criam uma. Uma expectativa. De que a pessoa vai acompanhar. O ritmo de vocês. Só que aqui me fala. Que vocês podem optar. Em soltar essa situação. Que vocês viram. Que não adianta vocês querem ajudar alguém. Que está num processo diferente. Às vezes a pessoa não pega aquele insight. Aquela ideia que você deu. E solta essa situação. Ou aqui. É meio que entender o ritmo dessa situação. Dessa pessoa. E se libertar desse padrão de apego. De controle também. Capricórnio. Tem bastante isso aqui. Necessariamente o controle gente. Ah. Então eu sou uma pessoa controladora. Então eu sou uma pessoa ruim. Não gente. Gente. Quem nunca foi. Quem não é. Vamos reconhecer. Né. E entender de onde é que vem. De onde que vem isso. E não potencializar isso. Entendeu? Dois. Opa. Dois de paus. Nossa. Pagem de pentáculos invertido com dois de paus. Como assim? Três de bastões o carro. Deixa eu tirar mais uma. Tem cartas que vêm invertidas. Outras não. Quatro de pentáculos. Olha aqui. Olha. Tem alguém aqui. Apegado. Alguma situação. Fez uma escolha. Ou fará uma escolha. Agora a gente está falando principalmente de relacionamentos. Há uma situação que está demorando demais para evoluir. Vocês já estão sendo intuídos a respeito disso. Pode ser um relacionamento. Necessariamente não. Tá? Tem gente aqui que está há dois anos esperando o recomeço. Esperando que a pessoa... Só que aqui eles estão falando o seguinte. Não se... Não perca outras oportunidades por causa dessa situação. Ou se for um trabalho que você está esperando uma promoção. Não perca outras oportunidades porque ninguém vai te contratar. Ou porque não vão te contratar. Ou porque você não vai se imedicar. Porque senão você vai entrar nessa energia do apego aqui de novo. Tem alguma coisa que envolve contratos, casamento. Olha. Tem alguma coisa aí o Capricórnio. Eu vou tirar mais um porque eu estou sendo intuída para isso. Essa leitura vai ficar longa, gente. Mas eu estou sentindo que essa leitura está feita. Mais um, por favor. Quero entender esse quatro de pentáculos aqui. Por gentileza. A temperança. A temperança é a energia de sagitário. Energia de equilíbrio, de cura, de colaboração. Mas aqui eu vou falar uma coisa. Dois de paus invertido. Olha aí, de novo. Mas aqui ele está na posição normal e aqui ele está invertido. Sete de copas invertido. Cavaleiro de espadas com a lua invertida é o seguinte. Aqui, está até difícil para eu falar. Porque eu acho que está difícil para cair a ficha aqui de vocês. Mas vocês estão numa situação que vocês acham que vocês vão... Que vocês estão tendo esperança de que essa situação se reequilibre. Então, vamos supor que tem uma situação burocrática, judicial. Sei lá. Estou dando um exemplo. Vocês acham que, ah, beleza. Veio aí a resposta do que eu quero. Consegui um emprego. Então, de uma hora para outra as coisas vão se reequilibrar. Aqui fala que demanda tempo. Não só para você soltar essas questões aqui que eu falei. Emocionais. Ou essa situação. Ou esse casamento. Como aceitar que você merece esse novo começo aqui. É uma questão de tempo. Novamente, me fala de quem entra no processo de cura de vocês. Muitos aqui, como eu falei... Já está no horizonte de vocês uma nova situação. Mas ainda precisam passar por alguns percalços aqui. Como bagagem. O enemita, por favor. Eu vou tirar as três de uma vez. Ih, gente. Caiu no chão. Espera aí. Ué. E aqui, ó. Dois de copas com o enemita. Que a gente tem a medir de virgem. Pois é. Tem alguma coisa aqui realmente relacionada ao romance. Uma escolha que vocês fizeram aqui. Que no momento não vai fluir do jeito que vocês esperam. Tanto profissional ou romântica. Vocês já foram intuídos sobre isso. Mas tem um futuro bom aqui pra vocês. Ó. Rainha de espadas. Gêmeos, Libra e Aquário. Três de espadas. A justiça. Pagem de paus. As de ouros. Pois é. Pra muitos. Tem uma situação judicial aqui mesmo. Tá? Pode ser que essa situação tenha a ver com justiça. Tudo isso que eu falei. Ou uma situação passada. Divórcio. Seja lá o que for. Ó. A morte. E o as de copas. As coisas não vão ficar tão equilibradas de uma hora pra outra, não. Não. Porque é que existe novamente um reencontro com você. A espiritualidade tá te enviando pra uma outra situação. Um outro caminho. Tudo isso. Tá? Tá me confirmando isso aqui. Mas que primeiro você precisa olhar mais pra você. Então se você optou por uma relação e acabou de sair de outra. Ou se você saiu de um trabalho e vai começar um outro trabalho. O que tá falando é o seguinte. Você não tomou a decisão errada. Ok? Não é nenhuma questão de decisão errada. Não é isso. Mas demanda tempo. Cura. Oito de espadas. Pagem de espadas com oito de espadas. Um. Rei de paus invertido no fundo do deck. Quatro de espadas. Tá vendo? Três de paus. As de espadas invertido. Ai, misericórdia. Seis de espadas. Olha. Aqui tem alguma coisa de... Vocês com dificuldade de soltar alguma parceria. Alguma conexão ainda do passado. Alguma coisa do passado aí que tá afetando. Não necessariamente parceria não precisa ser romântica, tá? Mas que tá afetando o mental de vocês. E eu sinto aqui que tem alguém fazendo chantagem emocional. Fazendo chantagem psicológica. Pra tentar te manter numa situação aqui. Aqui a gente tem energia de fogo. Áries, leão, sagitário. Pode ser uma pessoa desses signos. Ou pode ter forte no mapa. Tem uma energia de uma pessoa egoísta aqui. Pagem de espadas. Mais uma. Dez de ouros. Eu acho que eu entendi. Pagem de copas. Fundo de deck. Rainha de ouros. Cinco de ouros. O sumo sacerdote invertido. Pagem de espadas. Sete de espadas. Olha. A imperatriz. Tem uma informação aqui, Capricórnio. Que vai fazer você pular de alegria. Seja algum projeto que deu certo. E você vê que a coisa vai engatar. E você recebe alguma promoção. Mas alguma coisa que você... Uma informação que você recebe. Pra muitos é uma conexão romântica. Que vai fazer você reacreditar no teu processo aqui. Lembra que eu falei que tem alguma situação predestinada? Algo que tá escrito pela espiritualidade. Pois é. Então você sai dessa energia de aprisionamento. Alguma coisa faz você acreditar. Ou na pessoa que vocês estão lidando aí. Uma pessoa ok. Uma pessoa legal. Não nesse passado tóxico. Tá? Que antes vocês deviam estar perdendo a esperança. E de repente a pessoa te manda uma notícia. E fala alguma coisa legal pra vocês. Ou é uma... Um incentivo. Alguma coisa na área profissional. Que vai fazer vocês saírem. Dessa sensação de que as coisas não estão andando. Por mais que tem uma coisa de tempo. De cura. De libertação. De liberação. Um monte de coisa. Tem uma sensação também de que... Putz. Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu... Eu fiz a escolha certa nessa situação? Você fez a escolha certa. Você fez. E não tem dúvidas. Não tem dúvidas. Mas ainda tem mais situações pra acontecer. Pra você chegar no teu objetivo. Cinco de paus. Por gentileza. Então. Pra gente encerrar essa parte. Cinco de paus. Ai meu Deus. Dá até medo. Meu Deus do céu. Olha. Rainha de copas invertida. O carro. Três de copas. Cinco de paus. Sol invertido. Capricórnio. Você tava lidando com um grupo de pessoas. Ou com uma situação. Seja a nível profissional. Seja amizade. Grupo religioso. Seja lá o que for. O que você se identificava. Que tava te deixando nessa energia de aprisionamento. Seja família. Eu não sei. Mas Capricórnio. Vou falar um negócio. Olha isso aqui. O julgamento com cinco de paus. Graças a Deus. Depois dessa notícia aqui. Desse movimento. Essa comunicação. O que você recebe? Comunicação. Você vai se libertar dessa situação. Não tem dúvidas disso. Não tem dúvidas disso. Capricórnio. Em pouco tempo. Julgamento é a liberação. É libertação. Acabou. Você se sentindo livre. Todo tipo de padrão que te prendia. A medo. A insegurança. Não sou capaz. Não é pra mim essa pessoa. Esse trabalho. Tudo isso. Ou que te prendia fisicamente em algum local. Vai acabar quando você recebe uma informação aqui. Por isso que aqui saiu essas cartas. Cara. O universo é perfeito. Espiritualidade. Espiritualidade. Porque o corvo é o mensageiro aqui. E o anjo das visões. Ou seja. No horizonte tem pra você. E você vai receber uma informação muito, muito, muito preciosa. Que vai te trazer aqui, ó. Mais estabilidade. Mais segurança. De que o seu caminho é esse que você vai seguir. Que você tá seguindo. Chocada. Vamos aqui com os anjos e ancestrais para Capricórnio. Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Anjos e ancestrais Capricórnio. Por favor. Opa. Capricórnio. Anjos e ancestrais. Mas pra essa situação. Caramba. Tá pedindo pra você ter confiança aqui. Nisso. Vocês estão pedindo pra você ter confiança. Confia. Tá acabando. Guardiã do coração. Ame e se permita ser amado. Aqui a gente pode estar falando de uma situação de romance. Que tem uma interferência. Que tem alguma coisa aqui no meio disso tudo. Que não tá fazendo você acreditar no amor de novo. Ou acreditar nesse trabalho. Que você tá querendo desenvolver. Nesse projeto. Tem alguma coisa aqui que tá fazendo você sair. Pode ser realmente um grupo de pessoas. Ou uma pessoa específica. Que te deixa assim. Tá. Tá fazendo você sair aqui do teu eixo. Sentir realmente essa situação. Sentir. Sabe. As coisas boas da vida. Mais uma. Por favor. Olha o que que me sai de novo. Outono. Liberte-se do passado. Descanse. Olha aqui o corvo de novo. Tinha saído aqui. Ó. O corvo e a espiritualidade. Tá escrito aqui. Aqui. Liberte-se do passado. Descanse. Outono. Pode ser no próximo outono. Talvez. Eu sei que tem tempo ainda. Mas as energias são diferentes pra cada um. Mas assim. Eu sinto que de qualquer forma. Eles tão pedindo pra você não se preocupar com essa situação. Transforme-se. E revele seus dons. Nossa gente. Eu fico chocada com essas energias. Mais uma. Por favor. Guardiando o ar. Mude sua percepção. E assuma a sacerdotisa. Disfrute do poder místico. Então. Aqui me confirma. De uma nova fase na área espiritual. Ou seja. Vocês tão entrando numa nova percepção sobre a própria espiritualidade. Independente se você trabalha com espiritualidade ou não. Pra muitos não tem um chamado do plano espiritual aqui. Tem alguma coisa relacionada a evidência pra alguns. A erudita. Cresça dentro da sua situação atual. E o que que eu falei pra vocês? Que esse eremita aqui. Tá te preparando pra algo maior aí na sua vida. Ô capricórnio. Então esse mude a sua percepção. Eu sinto que é sobre a realidade que você tá vivendo. Ou seja. Não fica down. Não fica mal. Não fica. Eu sei que é difícil. Porque é a caso de caso. Muda essa ideia de que tá tudo ruim. Vocês estão num momento difícil. Mas sempre pensa que isso é um preparo pra algo maior. Certo? Vamos ver aqui com pergunta de oráculo. Caramba. Que leitura, hein? Nossa senhora. Essa leitura vai ficar enorme. Quase uma hora. Meu Deus. Mas não tem como, gente. Peraí. Qual carta? Vamos ver aqui. Uma carta, por favor. É muito importante formar uma equipe e trabalhar com outras pessoas. Mas caso não tenha encontrado colaboração, faça sozinho. A gente falou do trabalho aqui. Capricórnio. A gente pode estar falando de área profissional. Com certeza. Ou pode ser a própria vida, né? Parta para a ação. Elaborar em demásia pode bloquear a ação. O que fica é o que é feito. Não o que é pensado. Então aqui eles estão pedindo pra você agir. Parar de ficar pensando demais sobre essa situação. Se você já agiu, beleza. Se você não agiu, faça isso. E não ache que essa decisão é uma decisão ruim. Não. O que eles estão falando aqui é que algo que te aprisiona mentalmente, espiritualmente, precisa ficar pra trás, independente do que seja, pra que você busque aqui, ó, o que é seu no final disso tudo. Certo? Capricórnio. Que leitura. Super leitura. Espero que vocês tenham gostado. Em breve tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijo.